Música Oi, gente, Nandi, boa radio, live FM 99.9. Feliz dia, gente, boa noite. Agora também, que menunam cadrenta, através de BoLife FM, me tinta aqui na Antriol Catering Power. Antriol Catering Power, vamos lá aqui com Nantim. Nantim, piscar, raça, galinha estobar, galinha laparia, rose chicken, pork Spanish style, vaca estobar, lomito com mushroom sauce, e nantim tambe, com comber, estobar, na Antriol Catering 717-8816, para bestelar. Continuando com mais de menunam, nós tinta-me com Altagracia Grel Criollo, tá abri, já razón, tambe, e dois lunam aqui, November, Dezembro, Altagracia Grel Criollo, tá abri tambe, riba, já razón, que vem ande, na nota ser a más, riba, já razón, Altagracia Grel Criollo, lo tá abri tambe, full November, Dezembro, de Januari, e lo tá abri riba, já razón, tambe, awe nantim, bakiow, nantim, cabritos toba, carco, vaca estobar, e nantim, galinha estobada, tambe, ayan na Altagracia Grel Criollo, sky in enfrente, de Dr. Hermelaine, nanang. Duxita Marain, manieta, tambe, cabagis, o special dia, weta, reps kunazi, pa 6,75, reps kunazi, pa 6,75, aya, na Duxita Marain, 7,7,7,2,27, pa bestelling, aya, na Duxita Marain, que ameneci, tambe, no so do nabo. Bom, lagami, baya, or, ku, e, nombarnanca, sa, leiera, sorteio, ega, de nombar, cor, e tambe, sorteio, vega, de nombar, boneiro, nos tinan, kla, preparapapabokinan, tambe, ok, sorteio, vega, de nombar, cor, so, promen, premio, 1,216, 1,216, 1,216, e, e, de 2,2, premio, 7,667, 7,667, e, de 2,2, premio, e, de 3,2, premio, 5,396, 5,396, ok, e, 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 sorteio, vega, de nombar, cor, e, e, nombar, na casa, leggera, na cor, sorteio, vega, de nombar, boneiro, tambe, mitin, pavo, promen, premio, 5,887, 5,887, promen, premio, e, de 2, premio, 7,251, 7,251, ese, e, e, de 2, premio, e, 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 último, premio, 2,740, 2,740, 0, es, nombar, ganar, bien, es, nombar, para, para, compro, no, por, laga, para, manen, antevisa, ok, ese, tambe, non, se, dunave, ori, e, nombar, nangasali, na, sorteio, vega, di, nombar, boneiro, tambe, chachos, restaurant, ave, nantin, nang, special, di, tambe, na, chachos, 8, dolar, 50, pasta, cu, cabarón, e, pa, bo, comisa, sintibu, den, fin, di, nantin, balau, den, zür, tambe, e, den, ba, que, man, bo, pas, cumpre, ba, cunene, chachos, balau, den, zür, a, na, chachos, nantin, de, ne, bo, cumpre, ba, cunene, tambe, que, man, ya, vos, aquí, con, special, di, chachos, restaurant, tambe, pa, we, jarazón, bon, la, nos, vai, con, de, noticia, noticia, 40, noticia, nana, me, con, nos, mesta, tra, riba, je, pavo, a, hiera, manera, con, nos, adrenda, con, ne, as, et, ta, noticia, live, 99, adrenda, que, informe, hiera, tardi, cu, di, parte, di, merca, americano, nang, manda, dos, ambulance, flight, bin, busque, dos, víctima, de, accidente, de, trafico, ta, trata, di, dos, americano, cu, ta, trapa, US, Coast Guard, y, merca, mesa, decidí, demanda, no, uno, pero, dos, ambulance, flight, cu, ayer, tardi, ba, aquí, na, Boney, un, tras, di, otro, y, nang, abay, cu, e, dama, y, tambien, nang, abay, cu, e, caballero, pa, tratamento, medico, mas, avanza, tures, agi, deswez, de, accidente, cu, nang, asufri, na, altura, di, slava, no, na, A, E, E, Boulevard, camin, de, accidente, aquí, a, Tumalugay, awor, nos, espera, turbiata, accidente, mes, des, so, de, algo, mes, te, pasa, pa, ba, draciele, non, sta, spera, di, cura, son, cu, tabai, coba, saca, e, bol, cutin, e, hol, cutin, den, asfalte, nan, anto, draccia, epida, e, pa, sobra, nota, turista, nan, so, nan, tan, betas, yuzu, die, carretera, die, caminda, so, ei, E, che, boulevard, na, altura, de, slavo, nö, chos, nan, kemendi, esa, kita, un, necesidad, urgente, mira, e, accidente, mira, lo, kek, visoso, de, kemendi, atrobe, e, peti, chong, tabai, na, gobernante, nan, encarga, gu, gobernación, handle, e, asunto, equipo, sobra, mira, kiko, dos, yamanan, turistas, si, boke, tambe, a, pasad, den, kiko, por, poca, kosta, nan, bida, tabaka, mes, teo, gana, pos, pa, nos, handle, e, cos, nan, a, eta, men, usta, pare, kiet, to, tro, per, inventer, asunto, di, care, ter, na, kiko, ma, pa, pako, bus, ago, tres, dian, grande, nan, experienci, an, an, di, gonoz, ay, met, seguridat, di, un, pueblo, tan, peligar, seguridat, di, automobilista, nan, tan, peligar, seguridat, di, e, siudadano, boneiriano, iturotro, nan, gotasi, uso, di, nos, care, ter, nan, ta, den, peligar, serio, antwe, pregunta, gu, nan, ta, cita, keng, ta, responsabal, pa, seguridat, di, boneiru, keng, ta, nan, es, nan, gutta, trafica, turdia, ri, be, cara, ter, nan, desastroso, deplorabel, e, den, mal, estado, gos, nos, aqui, navoneiru, keng, mandi, mitte, kere, nos, nos, un, inspira, xo, pa, vai, grava, un, propaganda, de, kose, gion, nos, hai, un, inspira, xo, pa, grava, un, propaganda, keng, nam, de, asunto, ki, anto, camine, te, visa, nos, kai, nan, nos, kare, ter, nan, de, un, situasión, deplorabel, den, decadencia, total, keng, tas, arru, pa, nos, seguridad, nos, cutas, y, uso, de, trafico, nos, cutas, y, uso, de, kare, ter, nan, keng, ta, responsable, pe, pe, pueblo, keng, ta, responsable, pe, pe, di, boneiro, ke, kare, ter, nan, e, unde, seguridad, a, keda, wo, unde, emergencia, pa, seguridad, di, un, pueblo, a, keda, kere, si, me, tra, iba, jesi, pa, bin, ik, propaganda, pese, sobra, eta, importante, me, se, kon, con, con, cientiza, es, nang, tenda, no, ta, si, no, net, nada, po, sobra, nada, 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 no, ta, so, aste, sum, na, mes, te, ra, com, is, asfaltada, a, wantah, me, sa, kit, ti, di, ber, da, dada, and, pa, piano, que, planta, di, asfalto, dan, wak, yo, en, da, comuni, canada, an, tot, e, moment, bono, te, da, punta, mas, tampouco, dia, na, na, gana, di, comuni, a, go, bier, no, sac, informacione, ribata, ki, di, da, com, sa, basa, asfalto, ki, te, so, so, de, et, 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 off, gona, passa, tira, tira, cabal, dan, gana, ting, tira, kaba, si, of, no, cada, kena, ting, cargan, a, responsabilidade, e, sin, tra, bau, to, ya, bota, purba, di, yuda, camina, bopo, yuda, pero, bombo, keta, corren, ant, tan, po, pa, 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 e, informacione, sin, an, kede, ne, n, ma, sin, kede, de instancia, nan, concerni, oficial, di, gobiarno, boneiro, pa, kede, informa, a, po, kede, apapia, kede, 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 novembro, 2017, laga, otro, ay, pasa, laga, 2019, vai, mi, ta, garantizabu, ok, mi, ta, garantizabu, ku, na, yanuari, 2019, tabaitin, mas, tanto, comunicado, di, prensa, ku, nunca, tu, rende, ke, papia, tu, rende, ke, bin, radio, tu, rende, ke, ba, televisión, tu, rende, ke, tariva, facebook, tu, rende, din, turcos, di, bisa, corda, marca, mi, palabra, ave, 8, november, 2017, ma, annuncie, yanuari, 2019, bot, ve, mira, tur, tur, ku, ta, sali, fe, bo, tovo, passo, dire, piede, tur, ting, mio, idea, tur, ting, mio, comunicado, tur, ting, co, Ibiza, tur, ke, papia, bot, in, tres, minu, pami, bot, in, cinco, minu, pami, mit, go, noticia, no, me, tinko, y, tre, di, lante, corda, yanuari, 2019, boner, bider, be, prepared, manen, antavisa, paso, ta, sine, conantá, ta, sine, vega, nantá, va, comprande, ke, man, di, seita, 2019, paso, kora, ku, na, mart, ting, eleksion, mart, 2019, ta, eleksion, na, boneiro, ke, men, salta, full, 2018, ok, te, aki, un, a, y, dos, luna, un, a, y, dos, luna, no, otro, an, an, ni, wari, que, un, y, dos, luna, tur, comunicado, ribomercado, mire, gilo, no, tin, lugar, pa, pasa, comunicado, bo, en, box, ta, llena, jo, woon, fácil, ta, llena, so, brata, sin, tano, as, nos acostumá, y, nos, te, quere, que, cosa, si, hidrá, así, ni, pero, bote, un, pueble, y, fó, sí, me, te, contento, vos, orgulloso, vos, boneiro, se, vire, más, inteligente, boneiro, woki, boneiro, boneiro, bose, 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 pabono, bose, 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 Saca o comunicado, tira o pará, tira a fia o riba. Então, você tem o político na Anduars. O Brasil não é de antaño. O sistema de política não está mais, mas não. Então, agora aqui, a meta do Nave é o pronóstico. Um ano com dois luna, mais cinco luna. Um ano com sete e oito luna adelantar. O pronóstico está? Bom, eu não estou contento. Ou pende o novo voto. Sessenta e cinco por cento. O que é o Opcoms também está? Eu vou colocar um 10 por cento, nem marca a minha palavra. O que é duro? O que é que vai entrar? O que é que vai passar? Para chegar a setenta por cento. Então, vai chegar a setenta por cento. Então, vai estar bom de setenta por cento. Para o que é o Opcoms, para sobrar. Agora um povo está fadado e cansado. Se não vim nada na direita, então, dobla, guarda, lubida. O chaufeiro tem de busco a apelación urgente na F de Cuerpo Policial para Stop Pirateria. Según o Corán, tem que te informar. É certamente a Lethal Miss Princesita. Também estava de exitoso. Be great. A Fundação Caso Popular, o construí mais que 500 casos em 2018. Ok? A Caribbean Tourism Organization, se tia, o que é o turismo cruzeiro para o Corçal, a crescer com quase 140 por cento em luna de setembro. Não tem brote de bactéria nem vírus atualmente no hospital na Corçal. Outro de informe não que nós temos. É, com a gente que te visita também, 49 jovens têm contienda para o Parlamento juvenil. Dia 8 de dezembro próximo, de 5 mil jovens têm direito de voto. É, fim de vez de Campo Alegre, que tu vai te aguentar? Según o que te informar. Agora que eu tenho problema também com o assunto de venda de Campo Alegre, que te passa com ele, até tu restante, eu estou atrás de Campo Alegre, e até da mita, decidido em cada mês de um sindicato. Então, que me ande lá que o sindicato salina na vanguardia, lá que o sindicato representa na posonanzada que te passa e que tem futuro de Campo Alegre. Aí é na Corçal, segundo o Corante que está informando. Outro de notícia, que nós temos, então, mire que o político não é esta que motro aqui, Essa que tem político não é esta que motro. Según Anthony Godet, não tem debate, não tem debate, não tem tópico de interesse general. Tem viajamento, assim bonita, e assim mento de Prat Team do Parlamento de Corçal. Anthony Godet, mesmo, tem a sua colega de Prat Packet. Quando é na devisa? Outro de informe, que o centro de bario Coral Speck pode servir como centro de bario modelo. De acordo com o Ministro de Desarrollo Social, Sr. Anthony Cuiman, centro de bario, o Coral Speck, que é uma mancha bonita, que asfaltou a cancha de deporte, que o Coral Speck tem que ter de bario, mas, 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 centro de bario. Ok? Tome uma boa nota, de sei. Outro de informe, que nós temos ação grande de polícia contra droga sintético na site de Holanda. Servício de investigação a ejecutar uma ação grande da site de Holanda contra a produção de droga sintético de vários sitios na Brabant e Lemberg. Equipo de especial de polícia a ejecutar várias entradas audícidas. O Ministério Público na Danboza indicado a chamar. O município de Tame estava envolvido em operação Impact, incluindo serviço de imposto, duana, marchosei e outras organizações. Conexão conjunto aqui, o governo que combate a criminalidade de droga e network rondou aqui em três províncias na sur, incluindo Zelândia. Na Bélgica, também estava tendo entrada na judicial arriba arduo de autoridade holandês. Aqui na agente tem material para produzir droga sintético, segundo informe. nós vamos seguir com mais notícias. San Nicolás e Zupitnan também preparando para ir corçou. Boneiro se combinando chega dia 25. títulos com a pancita na chissá e coisa em zíper zíper mas na final de novembro San Nicolás se puder chegar ao Bonheir também dia 8 de dezembro para promover a RRR com o Rio de uma festa e uma corção já sabemos notícias do deporte e não conseguem e não se preocupem do deporte 99 é o legendário pitcher Roy Holiday a fallecer de um acidente aéreo ex-pitcher de Toronto Blue Jays e Phyllis de Filadélfia Roy Holiday a fallecer no momento que o seu avião caiu no Golfo Pacífico na Florida é notícia direita fora de ayer a meia-dia mas mais de uma tarde confirmou que estava tratando de pitcher legendário de 40 anos de idade Roy Holiday com a perda de subida um avião chiquito que mais estava da Bula segundo o Corante que está informado fora de Corante que não saia pois não saia de nada controvérsia rondou de Espanha sua uniforme para o Mundial segundo o Corante que está informado informar prometo que nos vai que break também a mí se que volte Corante que não tem que mais ayer a nossa vingue notícia que acaba que o Brant tiver 9 líderes novos de gran forma que não tem que mais que não tem que mais sim é corante que estava havendo destruição que estava na estadião de Kralendijk essa caputra havendo um porta quebra que não lamentável sobre Paradais Papers está confirmado parte grande de Caribe está paraíso não fiscal é Paradais Papers aqui a puta que tem investigação a começar você está na Holanda Blasting Deans na Holanda está na carreira depois que não vai ter a renda com a companhia de Gambling então está uma pessoa só atender a companhia aqui e agora está na CLA que calculacionam e o que Blasting Deans na Holanda não está correto e é que está investigando se está malo ela ela perjudica Blasting Deans de Holanda para ganhar 169 milhão euro vamos imaginar então está com a Coyabaya então com ela inquieta em outro está quem atender a companhia parece que está uma pessoa só está atender a companhia e o que não está aceptável tampouco é ter uma investigação que está aqui na Holanda relacionada com o assunto que está na Paradise Papers com o corrente de comunicação a publicar com a hora que está uma investigação basta pisar na Holanda e diferente de outro tipo de companhia que tem declarar imposto que tudo é saquina para manhã de negocio etc. que vende léganos bem cumplir com o break e diz nós estamos com mais notícias vamos Breaking News Notícia Cubo por Confia está na Live 99 e radio 100% escucha e gusta 99.9 FM Live FM por Radio por Live Breaking News Notícia Cubo por Confia está na Live 99 e radio 100% escucha e gusta 99.9 FM Live FM por Radio for Live Nos Tine Kaya Domina 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 Radio Rai 29 Nos Radio da Domina Domina Radio comota con notícia live Dijita zona popa tour size Mieto prima hasta mamai Va sempre by con Radio Live Si juega con serio Nico Beats Mini Unda Kubo Viranto Unda Kubo Bye Breaking News Turcaminda Diripiente Vota Tende Radio Live Por Radio For Live Na Casta Live 99 De Auto Live 99 Riba Tra Boku Life 99 Hopi Love Life 99 Radio Life 99 Bota Surdo Si Bo Entende Radio Preferida Tu Rende Paso Aqui Tien Ambiente E Emisora Ta Caliente Domina E Calle Diripiente Nos Radio Preferi Puto Tipo Di Muzi Radio 100% Escucha Gustavo Public Nanta Escuche Le Obliga Nos Radio Cu Ta Queda Domina Ah Yo Buenero Amita DJ Ash Invitando Mova Puchunen Mova Live 99.9 Di Jaluna Pajabiar Di Dos Oro Pa Quattor De Mo Espacio Di Vibe No 29 E També Fever No 29 Di 10 O 10 O Sori Anochi Camina Nostra Sera E Dia Junto Cubo Ita Amri Bajara Son Di 10 O Pa 10 O Sori Fever Talk Show Camina Nostra Ficona Caliente Al Caso Interesante Chunen Morati Live 29.9 Duro Tua Domingo 5 Para 8 Não sei Bajo Léo A D Tempo O Programa Clásico 99 Aqui Na Bo Life FM 99.9 Radio 100% Escuchar Industrial Boné E Nostra E Parvangir Dan Pachela Como é que você está aqui? Como é que você está aqui? Combinacion Mexicano Aqui vai por Live 99.9 Isso, um saludo Não sigo mais, estão meus pastores piscadones Você está em sintonia de Live 99.9 Como é que você está aqui? Um saludo pastores piscadones Arriba as mãos aí está E crescendo um trabalho Não vai, não vai E aí Esquei pausão Tudo desconfiança Esquei pausão E aí E aí Live 99.9 Fm E aí Criaria Pai com você, é Lucida Ana, por Rádio Life, 99.9 FM Música Hola, soy DJ Merenguito y lo quiero invitar a escuchar todos los sábados de 8 a 10 de la noche y domingo de 3 a 5 de la tarde tu programa Latinos en Vivo a través del Live 99.9 FM Las radios 100% escuchada y gustada, encendido, esperamos Música 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 trova sua chegada Mbappé também o porta para o rumo para o Barcelona segundo o corante que tem informado, mas em todo caso é interessante passar que é o mercado de futebol, mas tem de oferecer sobre o pico o pico o mês Kevin Loft vai voltar para a cancha com o Cavaliers é aqui depois que ele vai ao hospital já domingo último mas é coisa que está ok então, Kevin Loft porta o back é o objetivo de Barcelona dá para contratar um defensa central Clement Lenglet de quente de defensa central francês de Sevilla e coa converti-se o mês de um de minhona na suposição e mais prometedor do futebol europeu, sua adelanto do futebol, um grande o pico andaluz, não a sorprende nenhum ano de temporada aqui por certo, sendo é um adoro de cancha mais utilizar para berrizo tem momento aqui é um pilar clave para o equipo de Sevilla pero Barcelona tem que motorizar já para algum luna de hecho é só um atrás de Lomba já contato que é assim com Lenglet onde estava da unge alternativa para reforçar a defensa que vem de Barcelona está buscando para contratar uma defensa central que tem o bairro detrás de nós segura segura que está em com um rato que está buscando que acaba rumor está com o murrinho que foi firme com o Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain tem roupa e placa e não está conformado mesmo com o que não tem e o que seguir reforçando a equipe ainda mais tanto aunque o Biaqui não quer ser de outra forma agora não está seguindo o manager de Manchester United com o português José Murrinho depois de um mercado de contratação bastante movível do Zomer último onde o equipe de Paris se contratam grandes que é involucrado e placa para adquirir uma dona de maneira Neymar Mbappe agora não está dando outro salto grande para firma e diretor técnico do Manchester United com o José Murrinho Según informação de a fonte do equipe francês parece que não está contando o técnico português que passa para dirigir o plantel sustituindo o técnico espanhol Unai Emery onde empiezam a clave do movimento do equipe do Enrique Antero de quem é o diretor deportivo do equipe Galo por certo de quem é o ex-míster do Real Madrid do Porto The Special One ainda tem contrato com o equipe de Red Devils de que tem que vai um ano e meio mas é o que é o tabloid britânico revelar Murrinho tem o weekend fora de nowhere a pedir 3 milhões de euros para renovar seu contrato com o equipe de Red Devils não tem avisado no espanhol para bom entender poucas palavras esse ex-míster mostrava o que agora foi Murrinho ali pedir 3 milhões de euros na Manchester United está mandando um señal para você não pagar se você não pagar Paris sem germã se que pagou germã de ela começou a sua manhã da visão tur gosta clapa e repechagem de playoff para o que este partido de clasificação mundial de rússia 2017 vamos a quinta caia den avião está realizado aterrizagem de emergência devido problema entre pareja casal e a lourdes a pône drama de avião de catar aqui agora vamos um break agora vamos no domingo mais notícia vai o dembo brunch 99 dia 8 de novembro breaking news notícia cubo por confia está na live 99 e radio 100% escucha e gusta 99.9 FM live FM por radio for live nos tinge caia domina 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 radio 29 radio de domina radio comoda com notícia live dj dan sonando pa tour size miento prima hasta mamai sempre vai radio live breaking 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 news notícia cubo por confia tan a live 99 e radio 100% escucha gustar gustar 99.9 fm live fm for radio for live e cria domina nos tinge cria domina e cria domina 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 radio rai 29 radio de domina domina rádio comoda com notícia live dj dan sonando pa tour size miento prima hasta mamai sempre vai com rádio live se juega com sério yeah nico beats mini onda cubo biranta onda cubo vai breaking news turca minda diripiente vota tende radio live por radio for life na casta live 99 den auto live 99 riba traboku live 99 popi love live 99 radio live 99 vota sur lucivo entende radio preferida y tu rende paso aquí tem ambiente emisora ta cayente domina e calle diripiente nos radio preferida tutur tipo de music e radio 100% escucha e gusta pe public nanta scucia le obliga nos radio cuta queda domina a a a a a a a a a yo waneiro amita dj ash invitandovo a pochunen bo life 99.9 dijaluna bajabiare e dos or pa quattor de mo espacio di vibe 99 e també fever no 29 di 10 pa 10 o sore di anoci camminano stasera e dia junto cubo ita meriva jarasong di 10 pa 10 pa fever talk show camminano sintopfico anan cayente al caso interessante chunen morani life 29 29 duro chunen 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 domingo de 5 para 8 não sei babbo leo ahi a tempo programa clássico 99 aqui na bolia fm 99.9 e Rádio 100% escutado e sustento. Boa noite. 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 Combinación mexicana. Aqui vai por Life 99.9. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Live 99.9 FM Olá, sou DJ Merenguito e vos quero convidar a escutar todos os sábados de 8 a 10 de la noite e domingo de 3 a 5 de la tarde tu programa Latinos en vivo a través de Live 99.9 FM Las radios 100% escuchadas e gostadas, encendido, esperamos Live 99.9 FM Cargar com noticia, cargar com información Láganos seguimos, nem me tavada avisados, ou não se queda aqui Avião Cañeta Bá Avião Cañeta Bá Realiza aterrizaje de emergencia devina problema entre pareja Bali Um viaje de vacação de uma família iraní para Bali, Indonesia, que deu interrompido de uma maneira drástica no momento que voou de Qatar Airways QR 963 Atlanta Ford de Doha, Qatar E há realizado aterrizaje de emergencia no aeropuerto indio de Chennai É incidente que é que está registrado em hora de meinta no momento que o vuelo mestre é que está desviado para Chennai Despois que um piloto solicita a saque E saque é indicado que um pasajero deva comportar sua família de forma indisciplinar Turcos apareceu de iniciar no momento que o mué A bloquear o telefone de sua casa Intentando de quitar seu lock No momento que saque deva drumir Despois de descobrir que sua casa deva ter uma aventura amorosa com outro mué Ele começou com um gritamento que saiu fora de control O membro da tripulação tem tentado de calmer a mulher Mas não conseguiu fazer esse motivo para que o comandante de Boeing 777-3 Decide de aterrizar de emergencia A família iraní tem abordado o voo na Doha e está para ter viajado com o U-Humber E três estão aqui que está saindo de avião na India na quase mitad de um trajeto para sair de avião para seguir para Bali Ningún miembro da família não dá para ter permitido para entrar na India Motivo para que o comandante de permanecer no centro de detenção do aeroporto E o comandante de família passa o dia no aeroporto E depois se queda a mandar para Kuala Lumpur de um voo de Batik Air Segundo a gente tem informado que o comandante de família não dá para entrar no centro de detenção E nós mandamos voltar para Kuala Lumpur de um voo de Batik Air Segundo a gente tem informado que o comandante de família não dá para entrar na França e Suíça Entre eles não têm um voo de colombiano de 23 anos de idade Segundo a gente tem informado Liberação Nacional Lídera para Daniel Ortega obtener victória Quatro mortos e vários heridos depois de elecção na Nicarágua também Segundo a gente tem informado que o comandante de família não dá para entrar na Nicarágua Mas Daniel Ortega gana e ele está bem na poder Você não tem desconhecido aí na Nicarágua Segundo a gente tem informado Bom, jornalmente, nós temos a parte final também De o Brunch De o Brunch 99 para Aue Com a Jaração, 8 de novembro de Aue de 2017 Nós acordamos que o gestor de Merdia aqui Boletim principal de notícias de Merdia Pero a Aue também tem metade de 1 para o norte Também tem o programa de Tourism Corporation Bonaire Um programa informativo Com também a parte de turismo cruzeiro São 50 anos na Bonaire 50 anos de turismo cruzeiro Um programa interessante Com o convidado Hugo Gerard Hugo Gerard está convidado Do programa Cruzeiro 50 Para o que está T.C.B. com um tremendo programa Papeando de turismo cruzeiro Celebrando 50 anos de existência De turismo cruzeiro Hugo Gerard É o que está convidado Com o turismo cruzeiro na Bonaire Está convidado do programa Aqui na Live FM 99.9 Depois do boletim principal de notícias de Merdia Depois também o break E mes horas estarão casal Que é o programa Cruzeiro 50 T.C.B. está presente Interessantíssimo Entere luna aqui E vai estar arriba Turja luna De metade de 1 para o norte Pero esse man aqui só É estar arriba Já razón Aue Esse man aqui só É estar arriba Já razón Aue Metade de 1 para o norte Pero Normal de um programa Que deve passar Turja luna De metade de 1 Para o norte de Merdia Aqui na Live FM No 29.9 Breaking News Breaking News Notícia Cubo Por Confia